Fala pessoal, aqui é o Wellington e hoje eu já tô gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui a gravar um vídeo de Vector novamente e dessa vez a gente vai jogar aqui na fase 4 dessa vez e dessa vez também espero passar dessa fase 4 para a fase 5 logo porque eu não aguento mais eu quero passar logo, consegui as 3 estrelas passar logo porque eu tô passando raiva nesse jogo fora que a internet tá desligada e ainda tá passando o comercial o gravador simplesmente some pra eu pular né, tipo pausar a gravação e o comercial não vai aparecer nos vídeos mas não ai ai, vamos lá então né galera, já se inscreve no canal e deixa o like, fechou? se a Vanessa tá chegando em 2018 também me segue lá no instagram que vai tá aí na descrição do vídeo e se inscreve no meus outros canais que também vai tá aí na descrição do vídeo vamos lá, vou resetar a fase pego o cubo ó galera, nós tá perdendo essa fase aqui por causa de um cubo ah, agora eu... nossa, meu deus bom, é, nós deixou um cubo só pra trás meio que eu já peguei a estratégia pra pegar o cubo que nós tava deixando pra trás porque depois dessa estratégia nós não vai deixar mais aquele cubo pra trás é, nós conseguimos deixar esse daí né ó, agachou ali mas não pode deixar nada pra trás galera, basicamente nós tem que pegar tudo tem que fazer até essas manobras que tá difícil também vamos lá ó, eu peguei o cubo aqui sobe aí, pelo amor de deus pega essa manobra e pega os cubos tudo ó, boa boa, faz essa manobra boa pegou os cubos saiu correndo, pulou, pega tudo boa tamo conseguindo né galera tamo conseguindo pegou aqui pegou aqui beleza de manobra não está um e por enquanto de cubo também aí beleza aí aí nossa peguei o cubo que eu sempre não peguei que eu nunca peguei no caso né vai ter que resetar porque não vai adiantar de nada se quando nós deixava um cubo pra trás né não passava de fase deixando dois então ok peguei a manobra vamos peguei aqui não peguei ali mano tô nervoso com esse jogo aqui vocês não tem nem noção eu tenho que gravar dez vídeos com ele no caso agora esse aqui é o terceiro episódio né então ai meu deus ele já até apitou ali um negócio que eu escutei fazendo um de choque sabe meu deus ah não aí pode parar como que eu deixei aquele único cubinho pra trás mano não tem condições não tem e eu não peguei a manobra beleza mano eu acho que vocês vão até tão até enjoado já dessa fase mesmo que eu estou no segundo episódio quer dizer no terceiro episódio nessa fase aqui ainda desde o segundo episódio que não tá nessa fase eu acho que vocês já tão enjoado igual eu que eu tô enjoado pulamos pegamos todos os cubos vamos na parte de deslizar ali mano eu tô mostrando ó fez a manobra aqui beleza pulou aqui pegou o cubo pulou aqui pegou o cubo pulou aqui pegou o cubo isso mano aquele cubo ali era o único que nós não tava conseguindo pegar peguei todos ali mano três estrelas por favor meu deus pegamos tudo graças a deus graças a deus graças a deus ainda nós fizemos tempo recorde nós fez em 55 segundos e 2.3 milésimos e nessa fase aqui nós já terminou em 50 ah não é não 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 tô fiz as contas que errada vai vamos prosseguir é isso né conseguimos ainda temos dinheiro para comprar essa manobra vamos lá vamos lá né galera ficamos metade aí do vídeo naquela missão mas pelo menos passou isso é o que importa pegamos o cubo passamos por aqui e já saímos correndo já deixamos o ladrão ali pra trás não sei ladrão não né o guarda atrás o guarda que quer matar já pegamos aqui ó nossa esse mortal aí eu acho muito da hora como que pega não fala pra mim aquilo ali vocês viram fala pra mim como que pega um cubo daquele olha isso rapaz aqui aqui eu sei como que é tem que pular aí ó boa lá também mas acho que vai ser meio complicado daí eu tenho que lembrar né que eu tenho que pular em tal ponto pra conseguir pegar aquele cubo ó tipo aqui ah não ainda tinha nossa senhora ok pula ali na pontinha boa agora desce aqui sai correndo pula não pulei beleza tinha um cubo ali nossa ainda bem que eu vi se não ia passar tudo sem né sem aquele cubo aí depois não ia passar eu ia falar ué por que que eu não passei essa fase sendo que eu peguei todos os cubos sendo que na verdade eu não peguei mas eu ia tá achando que eu peguei ah beleza não peguei aquele ali também ai meu Deus será que é outra fase difícil espero que não essa daqui ainda tá legal mas tá legal porque é nova né então eu não enjoei aquela lá já já tava farto ó aqui ó nós tem que fazer a manobra e pular aqui a área nós tem que pular e perder a moeda aquele cubo é quer dizer nós tem que perder a moeda né porque meu Deus ok já era morri 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 galera vai ser complicado aquele cubo ali vai dar trabalho demais para nós vamos lá corre aqui pula pega o cubo caramba ok vamos lá vamos aqui pula aqui pega o cubo arrasta aqui corre pula boa bem na pontinha pegou a moeda acelerou mas vai ter que perder aqui ó a moeda faz uma manobra isso mano mas vai ter que pular muito antes ainda bem antes ainda para conseguir pegar aquele cubo ok veio passou ali por debaixo corre pegou esse aqui ah não ataram pensei que eu tinha errado ali que eu não ia conseguir ó fez a manobra por enquanto até aqui eu tô conseguindo mas que chega ali chega aquela parte ali não tem como é muito complicado aqui ó aqui ó aqui eu vou bem aí eu subo aqui passo aqui por debaixo saio correndo pulo aqui pego o cubo prossigo aí aqui ó acelero de novo pulo pega a manobra faça a manobra e simplesmente na hora que eu pulo não vai porque eu acabei de terminar a manobra agora aí complica né mano complica como que passa essa fase aqui última fase antes de finalizar o vídeo ó pegamos aquele cubo pegamos esse aqui também acelera acelera faz a manobra e já pulo ó simplesmente não tem como simplesmente não tem como tá ó talvez galera eu tento prosseguir mesmo né sem ter pegado o cubo pra ver se ele vai deixar passar beleza mas infelizmente tá bem complicado de passar essa daqui é mais por causa daquele cubo ali mesmo porque aqui no começo a gente tá conseguindo mas o resto né não tá fácil não mas galera esse foi o vídeo tá espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like se inscreve no canal valeu falou fui tchau tchau